Música As maiores dificuldades que os pós-graduados de mestrado e doutorado enfrentam durante os dois anos de mestrado ou os quatro anos de doutorado são inúmeras, seria impossível nomeá-las todas aqui e a gente pode elencar um conjunto mais geral para pensar. O primeiro talvez seja a transição-graduação-pós-graduação. A transição-pós-graduação se dá de maneira, vamos dizer, um tanto brusca, tendo em vista a vida que você leva na graduação e a vida que você vai levar na pós-graduação. Então, por exemplo, se a gente pensar que o principal objeto, o principal produto do trabalho da pós-graduação é um projeto escrito, é uma dissertação, uma tese, Na graduação, a escrita não te define, ela não é o foco da graduação. Embora ela faça parte, ela seja importante, obviamente, ela não vai te definir totalmente a sua identidade enquanto estudante. No doutorado e no mestrado, do dia para a noite, a escrita se torna automaticamente aquilo que vai te definir. Essa, vamos dizer, talvez seja uma das maiores dificuldades que o pós-graduando enfrenta, centralizar a escrita, lidar com a escrita como algo central na sua vida. Uma segunda dificuldade seria a discrepância entre a expectativa que um aluno de graduação tem com a pós-graduação e a concretude com o que é o cotidiano da pós-graduação. Sobre isso, eu diria que a maior dificuldade é lidar com a pós-graduação como um trabalho, porque é isso que ela é, a pós-graduação é um trabalho. E a expectativa que o aluno de graduação tem na pós-graduação é de algum tanto abstrato. E a gente vai ver que no cotidiano, os pós-graduandos que não sofrem tanto com a vida acadêmica é aqueles que assumem o cotidiano do mestrado e do doutorado como um trabalho. Eles têm que acordar, eles têm que fazer a pesquisa dele, eles têm que escrever, eles têm que participar de atividades. O bloqueio da escrita entre pós-graduandos é um sintoma comum. A ideia de bloqueio da escrita é um nome muito genérico para uma série de sintomas que o aluno tem para dificuldades para escrever. Então, por exemplo, ansiedade para escrever, travamento para escrever e outros sintomas psicológicos para escrever. O que a gente pode dizer é o seguinte, as pesquisas sobre comportamento de escrita e teoria da composição mostram algo muito interessante, é um pouco triste, mas interessante. que é o fato de que escritores acadêmicos são os escritores que mais sofrem com a escrita. Por quê? Porque são os escritores... E aí a gente tem que pensar uma série de divisões. Então, por exemplo, escritores de humanas e sociais lidam com a escrita de maneira muito diferente do que escritores de ciências naturais, exatas, biológicas lidam. Porque os escritores de humanas, e são as pessoas que mais sofrem, escritores e escritores que mais sofrem com a escrita, eles lidam com a escrita como algo que eles já deveriam ter adquirido. Eles pensam que eles já deveriam saber escrever. Então, por exemplo, eu atendo, nos últimos nove anos, eu trabalho no meu consultório, exclusivamente quase, com alunos de mestrado e doutorado, principalmente com problemas da escrita durante esse processo. 90% deles, e 90% também isso em termos de amostras, de pesquisas que analisam isso, acreditam que eles já deveriam saber escrever bem o trabalho deles. Outra questão é que escritores e escritoras acadêmicos, dentre os diferentes tipos de escritores, de diferentes gêneros literários, são os escritores que mais têm regras rígidas sobre o que é escrever. Então, são pessoas que acreditam veementemente que há uma maneira certa de escrever que, obviamente, não é aquela que ele possui. Então, ele sempre tem um escritor, uma escritora imaginária que ele quer se tornar, que não é ele. E ele sempre pensa, por exemplo, que a maneira certa de escrever é aquela no qual a primeira versão do seu texto já vai estar feita. Essa é uma crença muito comum. Uma outra crença super comum é eu preciso de grandes blocos de tempo para escrever, que é outra crença que produz muitos danos. Então, assim, você tem uma série de crenças que escritores acadêmicos seguem, que são extremamente danosas, que, tradicionalmente, escritores de ficção, por exemplo, não seguem tanto. E que tem um elemento bastante interessante em termos de prática escrita, que escritores acadêmicos creem mais na escrita como algo natural do que escritores, por exemplo, de ficção. Geralmente, escritores de ficção pensam a escrita como um trabalho a ser aprendido. Eles aprendem que escrever é uma prática que eles têm que adquirir como um hábito cotidiano. E mais do que isso, são escritores que aprendem a desenvolver técnicas e estratégias individuais e também a partir de outros escritores. Escritores de ficção são extremamente curiosos como outros escritores escrevem e escritoras. O que não acontece no caso das humanas. A gente privatiza muito o processo de escrever. Ninguém sabe como o nosso orientador... A gente não sabe como o nosso orientador ou orientadora escreve. A gente não sabe como os escritores que a gente admira nos nossos campos de estudo escrevem. A gente quase que assume que o livro ou o artigo que a gente está lendo foi escrito daquela forma como foi escrito. A gente tem pouquíssimos dados ainda sobre incidência de psicopatologia na população acadêmica da pós-graduação no Brasil. Mas, sim, os dados internacionais são absurdamente assustadores. Você prevê que um aluno de mestrado e doutorado tem 70% de chance de ter algum transtorno psicológico durante essa fase. Silêncio aumenta sofrimento. E o ambiente da pós-graduação silencia muito o sofrimento dele. Isso assusta muito porque, se a gente pensar, por exemplo, nas ciências humanas, era o lugar onde deveria se expor, mas isso é um lugar que também não se expõe. Parece que há um certo controle da linguagem para não se falar. Se fala do sofrimento, mas, ao mesmo tempo, tem um abafamento, principalmente, dos casos mais graves. Eu atendo casos muito graves. Eu atendo tentativas de suicídio durante a pós-graduação, etc. E aqui vem um dado também grave. A maioria das pessoas que adquirem, que têm algum diagnóstico psiquiátrico durante a pós-graduação, esse foi o primeiro diagnóstico psiquiátrico da vida dela. Ou seja, foi durante a pós-graduação. Isso significa que só a pós-graduação foi responsável por isso? Obviamente que não. A gente tem que ver a história de vida da pessoa, eventos traumáticos, etc. Mas parece que há um indício aí de que é um ambiente que produz psicopatologia. Motivos são vários, mas um bem específico do ambiente da pós-graduação. O senso diário de incompletude do dia. A pós-graduação, como ela funciona, é a vida acadêmica. A pós-graduação, especificamente, ela produz muito um senso que você nunca terminou as tarefas se você tinha que ter terminado naquele dia. Então, em entrevistas, na minha pesquisa agora recente, com alunos de pós-graduação e com professores, e a literatura sobre o tema também mostra isso, que comparado com profissionais de, por exemplo, um psicólogo acadêmico, comparado com um psicólogo da prática clínica, eles vão ter níveis de satisfação muito diferentes com o trabalho, porque o psicólogo da prática clínica, por exemplo, ele sempre acaba o dia dele com um certo senso que o dia dele acabou. Ele executou tarefas que tiveram começo, meio e fim. O acadêmico, geralmente, não tem essa sensação. Especialmente no momento atual, nas últimas duas décadas da pós-graduação brasileira, onde a ideia de, onde o aumento, a exigência de produção aumentou bastante. Em termos gerais, eu diria que a resposta sim. Dois anos é suficiente, quatro anos é suficiente. Agora, o problema é a rigidez desses prazos. A gente pensa, às vezes, que talvez... E aí, se a gente for pensar, o problema é se a gente for pensar em termos históricos. Se a gente for pensar em termos históricos, diminuiu o tempo. A cobrança pelo tempo e a rigidez com o tempo se tornou maior. E esse é um problema, com certeza. Se a gente pegar na história das ciências humanas, por exemplo, grandes teses que viraram grandes livros foram escritos em períodos de tempo muito grande. Se você pegar a tese do Lévi-Strauss, demorou mais de dez anos. Se você pegar a tese de outros grandes nomes, demoraram mais tempo. Então, eu acho que a questão do tempo, ela deveria ser, sim, pensada. Eu acho que ela é suficiente, mas isso vai implicar na qualidade do trabalho, entre outros elementos, obviamente. Por exemplo, um estudo de caso que aparece na minha pesquisa, é um estudante de uma grande universidade brasileira, um estudante bem-sucedido, desde a iniciação científica, no mestrado. E no doutorado dele, ele estava fazendo uma pesquisa. A pesquisa, ele não teve nenhum problema de bloqueio da escrita, de críticas. Não, ele estava sendo elogiado, a pesquisa dele estava andando muito bem. Só que faltando dois meses para terminar o prazo, ele faltava dois capítulos, começou uma pressão muito grande. E ameaças da instituição, etc. E aí, adquiriu um quadro de ansiedade, ali, generalizada. E tem dois anos que ele está tentando terminar, ele está para ser jubilado. E com um trabalho muito importante, reconhecido, inclusive, internacionalmente. Assim, a banca dele teve pessoas de fora do país que estavam muito interessadas no trabalho. Então, com mais três, quatro meses, além do prazo, muito provavelmente ele teria terminado sem nenhum problema. Acho que o momento de procurar ajuda psicológica é o momento no qual você perceber que o seu cotidiano não está funcionando da maneira como deveria estar funcionando. Que você estiver experimentando estados psicológicos que te impedem de dormir, de se relacionar com as pessoas. Se você perceber que o seu cotidiano não tem uma lógica mínima de funcionamento como tinha no passado. E um grande problema. Estudantes de mestrado e doutorado, geralmente, a impressão que eu tenho nessa pesquisa atual é que eles procuram ajuda psicológica quando o quadro deles já está muito avançado. E uma hipótese que eu estou desenvolvendo a partir da entrevista com eles é que isso acontece porque há uma resistência a assumir que eles estão sofrendo com algo que era supostamente para eles não estarem sofrendo, que é com a vida acadêmica. Então, há um senso que seria uma fraqueza muito grande isso acontecer com eles. E, assim, eu acho que o ambiente da pós-graduação, a organização social da pós-graduação ela é responsável por isso em grande medida. De alguma forma, ela sinaliza para esses alunos que é fraqueza não dar conta de fazer aquele trabalho. A própria ideia de desistência. Muitas pessoas, às vezes, me procuram e elas decidem desistir da pós-graduação. E isso não necessariamente significa fracasso. Porque, como tudo na vida, às vezes a gente tem que desistir. A gente tem que desistir, às vezes, de relações abusivas. A gente tem que desistir, às vezes, de um trabalho que não tem relação com a gente. Elas podem descobrir, no meio do mestrado, que não era aquilo que elas queriam. Então, a ideia de desistência é silenciada na pós-graduação. Enquanto, em outros âmbitos da vida, ela é, inclusive, incentivada. Eu acho que a graduação, para quem está na graduação e está pensando em pós-graduação, porque, às vezes, a minha fala parece um pouco pessimista, ela assusta, mas não é essa a função. Eu acho que a função é, primeiro, conhecer o máximo possível o cotidiano da pós-graduação já. Se envolver em atividades, procurar conhecer estudantes que estão na pós-graduação. Eu acho que isso é um fator especial. Segundo, outro fator que eu acho que facilita essa transição. Tornar a escrita como algo a ser desenvolvido. Alunos que têm o comportamento de escrever mais desenvolvido na pós-graduação, eles têm, no mínimo, 50% de chance de sofrer muito menos e sentir muito mais prazer. E mais do que isso, a principal mensagem que eu dou é a pós-graduação não deve ser vista como um lugar tão superior como as pessoas colocam. Ela é um trabalho muito importante. A pós-graduação é um lugar muito importante, que produz coisas muito importantes, precisa ser desenvolvida. Mas, acho que o grande sofrimento tem a ver com o fato de que as pessoas pensam a pós-graduação como um lugar socialmente muito superior aos outros. E isso acaba produzindo muita frustração quando a gente entra lá e descobre que é um lugar importante, mas é um trabalho. Acho que essa é a principal mensagem que eu passaria. Essa, inclusive, é a condição para você conseguir fazer um bom trabalho lá. Se você me perguntar quem é o aluno saudável na pós-graduação, é o que assumiu que aquilo ali é um trabalho e ele precisa executar a tarefa diária como se ele tivesse em outros trabalhos. Música 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 Tchau, tchau.